Fala galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar Três esconderijos na nova casa do Brookhaven Isso mesmo galera! Então se você quer assistir, acompanha o vídeo até o final e vem comigo! Bom, esse aqui eu não diria que é um esconderijo E sim, um segredo que tem na casa Assim que você entrar na casa vai aparecer esse botão verdinho E vocês vão clicar nele E agora vai aparecer essa barraquinha Que dá pra você vender ou então dar Um buquê de flores, maçã, banana e uma maçã verde Inclusive eu comecei até a fazer uma negociação com a minha amiga Mas eu acho que não deu muito certo Agora vamos para o nosso segundo esconderijo Que também é um lugar muito secreto No inicinho da sua casa vai ter meio que essa piscininha aí E você vai ficar se arrastando nas paredes Até achar uma parede falsa Que você consiga entrar nela E quando você entrar vai ter esse local aí Cheio de plantas E também vai ter um pouquinho de água E aí bem no rasinho você vai conseguir nadar No nosso terceiro esconderijo É um esconderijo que muita gente queria saber Aonde realmente está o cofre da nova casa do Brookhaven Então eu vou te ensinar Esse terceiro esconderijo tem continuidade a do segundo Então a gente vai ter que fazer aquele do segundo Para fazer esse do terceiro Que é como achar o cofre Você vai fazer a mesma coisa Ficar se arrastando nas paredes Até achar uma parede falsa E conseguir entrar nela Quando você achar a parede falsa Você vai entrar nessa parte Que vai ter tipo um rio Aí você vai nadar até o final E aí você vai entrar nessa parte Que é a parte que tem o cofre E... Não, pera Por que você pegou a bomba? É, tá bom Agora eu acho que eu já entendi Eu mereci mesmo Então galerinha Esse foi o vídeo E se vocês gostam de vídeos de lugares secretos Já vai deixando o seu like Compartilhando pra geral Pra geral conhecer o canal E se ainda não for inscrito Se inscreva Então Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau, tchau